A Avenue, a primeira corretora gringa, com suporte em português, com a facilidade de fazer câmbio, com um relatório emissão de DARF mastigadinho para o investidor, anunciou uma alteração no seu pacote de serviço, nas suas corretagens. E após quatro dias, o Itaú anunciou a compra de 35% da Avenue, com a opção de comprar mais 15,1% das ações daqui a dois anos, entendeu? 35% mais 15,1%. Então é o seguinte, vamos logo direto ao ponto. Eu uso a corretora, teve algumas alterações, eu acho ainda muito vantajoso, na minha opinião, para mim é vantajoso. Como que funciona? Tem dois planos de corretagem, um que você tem alguns benefícios de ter esse plano com corretagem aqui, não vou entrar no detalhe agora, e tem um plano corretagem zero que eu utilizo. Esse plano de corretagem zero, ele saiu de 10 corretagens grátis por mês, e foi para 3 ordens, né? 3 ordens por mês. Então assim, você vê aqui no Brasil, já tem várias corretoras que tem a corretagem gratuita, nos Estados Unidos também tem a Robinhood e várias outras que já zeraram a corretagem também, e a nossa querida Avenue aqui, ela passou de 10, ela tinha um plano que você podia fazer até 10 ordens por mês, que você não pagava uma corretagem. Então essa é a primeira mudança que vem nesse pacote de alterações aqui de tarifas. Segunda alteração, ela vai cobrar uma taxa mensal de inatividade. Então se você ficar 3 meses seguido sem movimentar a conta, sem comprar, vender ou mandar um câmbio para lá, ela vai cobrar 50 centavos de dólar, seria um pouco mais que R$2,50 aqui. Se você tiver acima de R$2.500, essa tarifa não vai ser cobrada, tá? Então para a gente que é mais pobrezinho, tem que ficar atento que 50 centavos é 50 centavos. Então fique atento que aproveite essas 3 corretagens grátis aí para comprar uma coisinha, mandar um câmbio para lá, que fosse um valor bem pequeno, para não ficar pagando tarifas desnecessárias. E por último aqui, a terceira alteração é a corretagem. Eu lembro que quando eu abri a conta na corretora, a tarifa era de 1 dólar, né? A corretagem não tinha essa isenção, esse pacote aí de órgãos isentas, né? E eu pagava 1 dólar por corretagem. Agora você vai pagar R$2,50. Então se você utilizar as 3 ordens lá naquele pacote, não vai pagar nada. Se você usar acima de 3, você vai pagar R$2,50 por ordem aí, que é ultrapassar aquelas 3 que você tem isenção. Aí se você for fazer uma ordem de R$1.000,00 a R$2.000,00, você paga R$5,00 por ordem e acima de R$2.000,00 R$7,50 por ordem, que daria hoje aqui no câmbio no dia, mais ou menos, tá? R$40,00. Então aqui, se você for mandar utilizar acima de 3 ordens por mês, você vai estar pagando R$13,75. Então, é assim, eu vejo ainda que tem um benefício de 3 ordens que vai me atender ainda porque eu faço pequenos aportes por mês, né? Quando sobra uma graninha eu mando pra lá. Vou, né, deixando um pouquinho lá em dólar lá pra sair um pouco do risco daqui, né? Do risco em Brasil. Você vai diversificando um pouco. E faz sentido ainda, tá? O Itaú vai fazer essa sinergia aí, provavelmente vai estar colocando na plataforma deles lá pra uma abertura mais alguns benefícios dos clientes dele. E é uma aquisição que pode impulsionar bastante o banco, né? Ganhar sinergia e impulsionar também a corretora aí. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal aí. Forte abraço! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!